Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui uma live aqui da Liga Apologética hoje para falar aí sobre Daniel 10, Daniel não, Apocalipse 13. Vamos lá. Sejam bem-vindos. O pessoal está pedindo para postar o link da live aí, cara. Estou mandando lá já, estou mandando para você aí, já olha aí. Eu vou distribuir aqui para a galera. Meus amigos do canal da Liga, ajudem a compartilhar o link nas redes sociais de vocês aí, no WhatsApp, no Facebook. Bom, deixa eu ver aqui. Aquiles, boa noite. Rafael, boa noite. Amigos, estamos compartilhando o link aqui. Já, já nós vamos começar aí a nossa live. E hoje nós vamos falar especialmente sobre o capítulo 13 de Apocalipse e também questões relacionadas a esse capítulo aí, que é um capítulo tão intrigante, né? Cervelli, manda um salve para o pessoal aí. E aí, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa live aqui. Deixa eu arrumar minha câmera. Eu estou no meu telefone, então eu não vou conseguir acompanhar quem que está escrevendo aí, fazendo uns comentários, mas o Thiago vai acompanhando aí. E a gente vai respondendo as dúvidas do pessoal aqui. Já que você não pode ler, eu leio e você responde. Não! Nós dois, sem essa! Deixa eu ver aqui, compartilhei com os amigos. É, estou mandando aqui ainda. Mas quem chegou aqui, Caipira chegou aqui, um abraço. O Neto Calabresa chegou aqui também. Um abraço para você, meu amigo. Boa noite para todos vocês. O Hélio chegou aqui também. Boa noite para você. O Jorge Luiz, Fábio Maciel. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Márcio Marinho, sejam todos bem-vindos. Amigos, deixa eu ver aqui só para... Ok. Amigos, aí nós temos o Joel chegando, o Adair, o pessoal chegando aí. Amigos, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. E aí, hoje nós vamos comentar sobre Daniel, estou com o Daniel na cabeça. Sobre Apocalipse, capítulo 13, certo? Porque qual é a questão aí que nós vamos tentar responder em Apocalipse, capítulo 13? Certo? O Samuel Ramos, provavelmente conhecido aí de muitos de vocês. Eu creio que muitos de vocês conhecem o Samuel Ramos. Já devem ter assistido os vídeos dele aí no YouTube, certo? Já devem ter compartilhado o canal dele. Até alguns devem ser inscritos no canal do Samuel Ramos, certo? Tiago Santana disse que o ser velhê é um herégeo. Ah, com certeza, pô. E aí, o que que acontece? O Samuel Ramos, algumas pessoas pediram que eu estivesse gravando, comentando sobre isso, que é o seguinte. O Samuel Ramos, ele crê que as... Vamos ler o verso aqui, quem estiver com a Bíblia aí, para ficar mais claro. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 5, certo? Nós vamos ler aqui só para colocar a problemática. E aí, na sequência, nós vamos começar a abordar eu e o ser velho isso daí, tentar explicar para vocês, certo? Então, quando nós lemos o verso 5, diz assim. Foi lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. O Samuel Ramos diz que esses 42 meses são relacionados ao futuro, acontecerá no tempo do fim. E não como tradicionalmente os adventistas têm interpretado, que se refere, tradicionalmente, se interpreta que esses 42 meses aqui se referem a... Seriam 1260 anos, que se dão aí de 538 a 1798, certo? Que seria aí o tempo do fim. Inclusive, é basicamente isso que diz aqui a posição, como diz o... Eu creio que muitos de vocês já tiveram acesso a esse material aqui. Se não tiveram, eu até recomendo a vocês, tá? Ó, esse material aqui, ó. Apocalipse 13, certo? Do Mervyn Murray, certo? Então, aí de 538 até 1798, essa seria a interpretação tradicional. Então, se interpretaria que ali com o decreto de Justiniano, aonde o Papa João II se torna agora o grande líder da igreja, o Papa, né, da igreja no mundo. E esse período se estenderia até 1798, quando o Pio VI é preso ali por Bercher, por ordem de Napoleão, e ele vai acabar morrendo na prisão. Então, se interpreta, sim, na visão tradicional. O Samuel Ramos tem dito que esses... Que esses 42 meses se referem ao futuro, e não ao que já passou. Cervelli, antes de nós entrarmos aí para abordarmos essas questões biológicas, como que você vê isso? Isso traz problemas teológicos para nós? Isso é futurismo? O que você diz para nós? E você que é um profundo estudioso das profecias. Obrigado aí pelo profundo estudioso das profecias. Bom, eu reconheço a estrutura literária do capítulo, mas é esse problema da nossa interpretação. Um exemplo disso que é muito claro, é quando a gente compara uma situação semelhante em Daniel 9, do capítulo 24 a 27, quando nós temos ali as 70 semanas, né? Então, normalmente os evangélicos, eles fazem uma leitura corrida, sequencial ali daqueles versos, e quando eles deveriam interpretar a palavra ali de príncipe com uma referência ao Messias, eles acabam interpretando é como se fosse o anticristo, né? Então, quem vem cessar os sacrifícios ali não é o Messias cumprindo todos os tipos do Antigo Testamento, mas é sim o Messias que faz um pacto com, que faria um pacto judeu por uma semana, né? Sendo que a gente nunca tem o anticristo fazendo um pacto com ninguém, né? Então, isso é bem problemático. E a gente tem essa questão aí no livro do Apocalipse, que quando você faz essa leitura sequencial em Apocalipse 13, você não está reconhecendo a estrutura hebraica, porque embora o livro tenha sido escrito em grego, o escritor ali, ele é um judeu. Então, ele pensa como um judeu, e a gente tem que reconhecer que o capítulo, ele tem quiasmos, e o próprio livro do Apocalipse, ele é um quiasmo, né? E a gente tem um estudioso adventista que já falou sobre isso aqui nesse livro. Agora a gente tem esse livro aqui em português. Já foi publicado isso aqui ou não? Aí, ó, que legal. Então, pra mim, aqui na página 24, eu tenho aqui um artigo do William Johnson. Ele está comentando sobre essa questão. Deixa eu pegar aqui. Exatamente, ó. Então, ele comenta aqui na página 24 desse livro sobre a estrutura literária do capítulo 13. Ele está fazendo uma exegese sobre o Apocalipse 13, e ele fala assim, ó, a besta exerce autoridade por 42 meses. Nós não devemos considerar o período de 42 meses depois da cura da besta. Da cura fatal da besta. Na verdade, os versículos 5 ao 10 do capítulo estão em paralelo de pensamento com os versos 1 a 4. Então, os primeiros 4 versos introduzem a besta do mar e dão, né, uma descrição geral dessa. E os versículos seguintes, né, os outros versículos seguintes, eles elaboram e explicam o que vem anteriormente. Tá? Eu não sei que página aqui está em português aí, mas creio que não está muito diferente, não. Não está, não. É interessante ser velho também nesse sentido aí. O pessoal, aqueles que quiserem adquirir, ele é um livro bem grossinho, bem interessante, né? Fica a tradução aí. Quem quiser ter acesso a essa obra, é uma obra fantástica, tá? São estudos sobre o apocalipse. E essa estrutura que você compartilhou aí, Cervelli, eu até gostaria de colocar para eles aqui a imagem no PowerPoint para demonstrar isso daí que você comentou para nós aproveitarmos. Certo? Eu só vou tirar aqui a imagem rapidinho do Cervelli, só para compartilhar com vocês aí a tela aí, certo? Para vocês darem uma olhada nessa estrutura aí. Certo, amigos? Vocês estão vendo o PowerPoint aí? Deixa eu me ver. Deixa eu me ver aqui. Vou voltar aqui só um segundo. só um segundo aqui para nós compartilharmos aqui esse PowerPoint. Certo, vamos lá. Acho que agora vai dar. Bom, amigos, vocês estão conseguindo visualizar o PowerPoint aí? Eu acho que alguma coisa está aqui complicando de compartilhar. o PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Seria aqui. Isso. Bom, deu certo. Agora sim. Agora vai. Estão com... Agora eu acho que deu certo aqui. Deixa eu ver. Agora deu certo. Vamos lá. Amigos, a estrutura que eu gostaria de olhar rapidamente com vocês, que o Cervelli menciona, é essa aí, certo? É uma estrutura seguinte. Eu vou ler rapidamente o texto com vocês aqui em português para vocês conseguirem perceber essa estrutura literária do capítulo 13, certo? Verso 1 a 10. Diz assim. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres, dez diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade a besta. Também adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, percebam, aí nós temos a leitura do texto, uma leitura corrida. E aí, o que acontece? O Samuel Ramos faz essa leitura corrida. E aí ele diz o seguinte, veja, o verso 3 e o verso 4 falam da ferida, ou seja, no verso 3 a besta é golpeada. E no verso 4, todo o dragão dá autoridade para ela e por causa disso as pessoas adoram o dragão e também adoram a ela. E é dito quem é semelhante à besta. E aí no verso 5 é falado dos 42 meses. Então, ele diz assim, veja, o golpe mortal que aconteceu em 1798 passou. Isso seria no verso 3 e 4, segundo Samuel Ramos. E o verso 5, então, que fala dos 42 meses, é algo que vai acontecer depois disso. Seria no futuro. Só que o que acontece? O Samuel Ramos, ele comete um erro aí que é ignorar a estrutura literária de Apocalipse, capítulo 13, do 1 ao 10. E eu vou mostrar para vocês por quê. O que acontece? Você tem uma estrutura aqui que é A, A, B, B e C, C. Onde você tem o seguinte, a besta recebe a autoridade do dragão, em A aqui, a besta recebe a autoridade do dragão, em A aqui, isso daqui seria o verso no 13, e no 13, verso 5, a besta recebe uma boca e autoridade. Então, bate aqui, e em B aqui, uma de suas cabeças recebe um golpe fatal. Verso 3, já em B aqui, durante 42 meses. Então, B aqui, bate com isso daqui. E em C, a ferida é curada, a besta é adorada. Né? No segundo parágrafo, então, no segundo parágrafo aqui do verso 3 e 4, você tem a ferida é curada e a besta é adorada. E a mesma coisa vai acontecer aqui, abre a sua boca adorada pelo mundo. Então, você tem uma relação aqui que é de uma estrutura literária. Esse texto, esse texto não pode ser ser lido de forma corrida. Você pegar e ler como se um versículo estivesse acontecendo historicamente na sequência do outro. Não. O verso 5 aí, que ele usa, que ele usa, que seria esse daqui, a autoridade, né, da besta, né, ele está relacionado com o verso 2. Então, veja, o Jacques Ducan bem comenta isso daí, o Jacques Ducan diz o seguinte, ele diz assim, este paralelismo relaciona B com B, o paralelismo que vocês acabaram de ver, e ele continua dizendo, no primeiro parágrafo, a besta recebe a autoridade do dragão, até que uma de suas cabeças é golpeada, depois do que o mundo todo admira, depois do mundo todo admira ela. Da mesma forma, é o segundo parágrafo, a besta recebe a autoridade do dragão durante 42 meses, depois que o mundo, depois que o mundo outra vez a adora. A besta, então, recebe o golpe no término dos 42 meses. Então, deixe-me tirar aqui agora, rapidamente, voltar aqui, para, ok, vamos voltar aqui, vamos colocar aqui o nosso amigo Cervelli de novo, juntos aqui. Então, amigos, o que acontece? Isso daí que o Cervelli estava comentando com vocês, é o que vocês viram agora aí na tela, nesse PowerPoint. Você tem A, que seria o verso 2, batendo com o verso 5, o verso 3 bate com o final do versículo 5, tá? E o versículo 4 bate com o verso 6 a 7. aqui há uma pequena discordância, inclusive, entre o doutor Hanco Stefanovic e o doutor Ducan, porque o Hanco coloca do verso 6 até o 7, o Ducan inclui o verso 8, segundo o Ducan, o 8 já se referiria ao tempo do fim, após o tempo do fim que começa em 1798, certo? Cervelli, pode continuar aí falando. independentemente dessa pequena discordância dos nossos estudiosos, a gente percebe que uma leitura corrida do texto é inadequada, e isso vai causar problemas graves na interpretação. Além do Samuel Ramos não reconhecer a estrutura literária do capítulo, ele não reconhece a estrutura literária do próprio livro como um todo. se você tem esse livro aqui, Uma Nova Era Segunda das Profecidas do Apocalipse, eu adoro esse livro, adoro o Mervio Maxwell, porque ele era um ótimo pesquisador, e ele, aqui na página 62, ele traz a estrutura quiástica do livro do Apocalipse. Então ele vai mostrar que a parte histórica, vamos dizer assim, do Apocalipse, que seria o grande conflito em andamento, ela acontece até o capítulo 14, ou seja, a maior parte do grande conflito já aconteceu, e a partir do capítulo 15 em diante, então nós temos ali já o grande conflito consumado, ou então, melhor ainda, seria depois do fechamento da porta da graça. Então a maior parte do texto que acontece dentro dos primeiros 14 capítulos já aconteceu. Então isso daí vai afetar diretamente a nossa interpretação do texto como uma questão que é futura ou não. E eu sei que tem o pessoal que está perguntando para a gente falar sobre as trombetas, infelizmente não vai dar para falar hoje, mas esse é um dos argumentos fortíssimos porque as trombetas, a maior parte delas já aconteceram. Essa estrutura foi elaborada, descoberta pelo doutor Kenneth Strand e eu acho que realmente faz uma diferença muito grande na interpretação do Apocalipse e o Marv Marcio ele elabora o livro dele sobre o Apocalipse, na interpretação sobre o Apocalipse dentro dessa organização quiástica do livro de Apocalipse. Eu sei que tem outros escritores inclusive que dão outras estruturas mas a ideia central do Kenneth Strand ela está muito correta. Exatamente. E é interessante também falando de obras, essa obra que tem em língua portuguesa o princípio do fim você encontra na Casa Publicadora na Unas Press o primeiro capítulo isso é uma coisa interessante de nós mencionarmos o fim do historicismo reflexão sobre a apocalíptica bíblica aí o John Pauli falando sobre o método historicista depois você vai ter um artigo o historicismo como método de interpretação ou seja o método historicista para se interpretar o Apocalipse depois dez chaves para interpretar o Apocalipse e aí então você tem aqui cem páginas só falando sobre o historicismo e métodos chaves para interpretar o Apocalipse que é algo que por exemplo o Samuel Ramos ele não segue uma escola uma única escola tem hora que ele faz uma interpretação historicista e tem hora que ele faz uma interpretação futurista e isso é um problema porque por exemplo quando você pega Daniel 7 nós temos uma relação clara entre Daniel 7 e Apocalipse 13 e ninguém negaria isso nenhum adepto do método historicista vai negar essa relação aí o que que acontece você tem quatro animais em Daniel 7 você tem um leão representando Babilônia você tem o urso com as três costelas na boca representando a Medopérsia você tem o leopardo com quatro cabeças e quatro asas representando a Grécia e você tem o animal terrível espantoso que representa a Roma e do meio dos dez chifres do animal terrível espantoso sai o chifre pequeno e se você vai ler as características do chifre pequeno o chifre pequeno ele fala contra o santo do altíssimo ele fala contra o altíssimo ou seja ele blasfema contra o altíssimo isso é interessante porque veja quando você faz um estudo comparativo da besta de Apocalipse capítulo 13 com o chifre pequeno de Daniel você vai ver que eles tem as mesmas características ou seja a besta de Apocalipse capítulo 13 ela é o chifre pequeno de Daniel 7 e isso é importante por quê? porque na interpretação historicista o chifre pequeno ele surge após a queda de três tribos bárbaras que a última seria os ostrogodos em 538 essa é a interpretação tradicional então começaria daí o chamado império papal ainda que em 508 você já tenha já papas ali com influência mas não você ainda não tem um papa ainda como isso aí só vai ter em 538 com o decreto justiniano um papa que vai governar a igreja como um todo então veja e é a partir de 508 e com mais força em 538 que a igreja agora católica romana ela vai começar a ter um relacionamento maior com a política porque quando cai a Roma e o império ocidental em 476 a igreja vai ganhando cada vez mais força e mais espaço de forma que agora você tem uma relação política e religiosa muito grande e isso se dá exatamente no período dos 1260 anos então veja se colocar esses 42 meses como sendo algo futuro você quebra a sincronia profética entre Daniel e Apocalipse você já cria um problema aí porque aí você já não consegue mais relacionar o chifre pequeno com a besta porque aí eu gostaria de deixar passar um pouco o Cervelli falar a questão aí Cervelli de um tempo dois tempos e metade de um tempo e os 42 meses eu acho que seria interessante nós lidarmos com isso daí é então o que que acontece quando a gente faz essa comparação entre Apocalipse 13 Daniel e Daniel 7 a gente percebe que como o Thiago falou esse animal de Apocalipse 13 ele tem as características de todos os animais combinados de Daniel 7 ou seja é uma amálgama dos animais de Daniel 7 interessante quando você vai em Daniel 7 aqueles animais aquelas bestas elas saem saem da água né aquela aquela referência água ali é provavelmente uma referência a Tiamat né Tiamat surge de todas as outras bestas então seria então é um mito babilônico é importante a gente reconhecer isso por quê? porque justamente essa união de todas as bestas no Apocalipse 13 vai vai mostrar é que essa análise do do mito babilônico ele faz faz sentido né e que realmente acaba sendo é um besta só né agora em Apocalipse 12 a gente tem no caso o dragão representando o período dos 60 anos né em Apocalipse 13 é durante os 1060 anos e em Apocalipse 17 depois dos 1260 anos então muitos dos nossos estudiosos eles reconhecem como sendo uma única e mesma besta só em fases diferentes tá e a gente reconhece também essa questão dos 42 meses 1260 anos um tempo dois tempos de um tempo sendo o mesmo período profético mas são maneiras de diferir ao mesmo período profético muito bom Cervelli muito bom e essa é uma questão que que é importante de ser frisada né Cervelli porque se nós entendemos essa relação e essa é a interpretação adventista porque assim embora existam divergências pequenininha pequenas entre os teólogos adventistas em um detalhe ou outro na interpretação profética mas você tem uma interpretação que no geral ela é aceita não é verdade e por exemplo essa relação entre um tempo dois tempos e metade de um tempo de Daniel 7 e 25 ela é com os 42 meses ela é aceita né quase que universalmente inclusive é interessante se nós olharmos o chifre pequeno para fazer uma relação entre o chifre pequeno e a besta aí eu gostaria de fazer uma comparação com vocês tá por exemplo em Daniel 7 verso 25 o verso 8 diz assim neste chifre havia uma boca que falava com insolência no verso 25 proferirá palavras contra o altíssimo isso em Daniel 7 agora em Apocalipse capítulo 13 verso 5 verso 6 diz assim foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e abriu a boca em blasfêmias contra Deus olha a relação clara entre o chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13 aí segundo paralelo magoará o santo do altíssimo Daniel 7 25 agora em Apocalipse capítulo 13 verso 7 foi lhe dado também que pelejasse contra os santos olha outro paralelo agora em Daniel 7 25 ainda tem os santos lhe serão entregues nas mãos em Apocalipse 13 verso 7 foi lhe permitido que vencesse os santos em Daniel 7 aí vai ter o último paralelo é exatamente os 1260 anos né um tempo dois tempos e um tempo que nós sabemos que são 1260 anos então o que que acontece quando você dá uma olhada no na na nos paralelos entre o chifre pequeno a ponta pequena de Daniel 7 e a besta de Apocalipse capítulo 13 você tem uma relação muito clara ou seja nos impede de jogar esses 42 meses para frente você quebra toda a sincronia profética toda a relação que existe entre Daniel e Apocalipse e é interessante porque Cervelli me parece que João está citando Daniel 7 ele tem Daniel 7 é interessante você fazer essa comparação que você está falando porque hoje o maior especialista em Apocalipse infelizmente não somos nós mas para mim eu considero é o G. Cabele então ele ele fala sobre as alusões que o Apocalipse faz o Apocalipse não chega a fazer citações mas alusões uma alusão é praticamente uma citação o que acontece que ele explica é que as alusões elas têm força interpretativa então se você tem uma alusão a um texto bíblico você tem que interpretar o Apocalipse à luz daquele texto bíblico anterior então por isso que é impossível para a gente pegar e considerar esse período profético de 42 meses a 1060 anos um tempo de 200 metais de um tempo no futuro mas a gente tem que reconhecer dentro do período histórico por quê? porque uma alusão direta a Daniel 7 é impossível interpretar de maneira diferente se você quer seguir hermenêuticamente a hermenêutica do evangelho e a chave interpretativa de Apocalipse 13 que é Daniel 7 na verdade o Apocalipse ele alude a vários livros da Bíblia vários textos da Bíblia mas o texto base de Apocalipse é Daniel 7 então nós temos um marcador temporal claro e esse marcador temporal claro ele deve reinar na nossa interpretação bíblica de Apocalipse senão nós cometeremos erros e esse é o erro básico que não só Samuel Ramos comete mas outros intérpretes também inclusive Adventistas não reconhecer essa relação e acho que o Hans Larondelli ele fala muito bem sobre isso naquele livro das profecias delfim ele comenta isso daí se você não reconhecer essa relação essa alusão a Daniel 7 nós vamos incorrer em erros gravíssimos isso e só lembrando uma coisa aqui amigos olha nós não estamos falando mal do Samuel Ramos certo aqui não tem nada pessoal nós estamos discutindo ideias interpretações ninguém está questionando se ele é um homem de Deus se não é um homem de Deus isso daqui está longe de questionamento não é isso que nós estamos discutindo nós estamos falando de ideia da interpretação que é feita agora só te cortar aqui um segundinho eu conheço o pastor Samuel Ramos encontrei com ele quando eu morava em Orlando encontrei com ele na Endres quando estava fazendo meu mestrado então uma pessoa olha gente finíssima eu só ouço coisas boas dele entendeu um pastor fantástico pastor jubilado aqui nos Estados Unidos então olha não tem nada para falar do pastor Samuel Ramos mas cada um tem uma posição diferente eu acho que ele também tem a liberdade dele de defender o que ele quiser porque quando a gente vai para interpretação profética muita coisa é especulação e ele tem o direito dele e eu defendo o direito dele de falar mas não quer dizer que eu concorde e o Thiago concorde também exatamente agora Cervelli uma coisa que nós estávamos conversando nos bastidores antes de começarmos a live exatamente sobre Daniel 12 e aí inclusive eu até coloco na tela o comentário do amigo que ele coloca em algumas eu acho que ele quis dizer profecias de Apocalipse e Daniel exemplo em alguns momentos de Daniel 12 refere-se a escatologia Cervelli qual é a relação de Daniel 12 com Apocalipse capítulo 13 qual é a importância disso daí para nós porque lá tem a questão de dois períodos de tempo que são mencionados em Daniel 12 né nós temos três períodos de tempo nós temos aqui um tempo dois tempos e metade de um tempo nós temos os 1335 dias e os 1290 né eu acho eu acho que a chave para interpretar Daniel 12 ela é ela é encontrada dentro do próprio livro de Daniel e isso vai refletir na nossa interpretação lá de Apocalipse 13 né então a lição da Escola Sabatina eu acho que foi foi muito boa porque embora a lição fez uma análise simples do capítulo ainda assim ela lançou as bases para nós vermos esses períodos se cumprindo no passado quando você vai ali em Daniel capítulo 12 no versículo 7 é dito assim ó sobre um tempo dois tempos e metade de um tempo e aí o verso continua dizendo assim quando se acabar a destruição do poder do povo santo essas coisas todas se cumprirão ou seja esse período de um tempo dois tempos e metade de um tempo está apontando para Daniel 7 25 como que a gente sabe isso porque lá é mencionado o mesmo período do tempo e também é dito sobre um período de perseguição então está apontando para o passado no livro e não para o futuro então você vê como que é problemático isso se você aplicar esse período temporal para o futuro para uma lei dominical ou o que você quiser você está destruindo a estrutura do próprio livro de Daniel então daí você vai correr com vários problemas e se você continuar por exemplo o versículo 11 ali onde se refere ao período de 1290 dias é falado ali sobre Itamide que é tirado é falado sobre abominação desoladora aonde que a gente vê isso a gente vê isso justamente lá em Daniel Daniel 8 e também em Daniel 11 o que está dentro do período ali dos 2300 dias tá então o texto obviamente se você seguir uma interpretação sólida de acordo com o próprio livro ele está apontando para o passado para o nosso passado claro para o futuro de Daniel mas para o nosso passado e não para uma futura lei dominical é impossível você ser fiel ao texto bíblico e aplicar esse texto para o futuro eu sinto muito não tem como eu aceitar essa interpretação do pastor Samuel é completamente fora do do que o próprio texto ele constrói porque a gente tem uma sequência de você receber a revelação bíblica e essa revelação bíblica depois ela ser repetida e ampliada repetida e ampliada e o Apocalipse 12 ele é só perdão Daniel 12 ele é só consumação de tudo isso bom o amigo aqui coloca uma 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 questão eu vou comentar aqui o o que o Bruno Robson está falando sobre sobre Daniel 12 e é bem interessante a questão que ele coloca aqui o questionamento dele mas antes eu gostaria de responder uma coisa que o amigo coloca sim e eu coloquei aí na tela para nós o problema é que o Samuel Ramos tem sofrido perseguição por expor a sua interpretação veja amigos ninguém como nós já falamos aqui ninguém está perseguindo o Samuel Ramos até pela primeira vez por exemplo eu mesmo que eu falo sobre isso né não sei se o Cervelli já gravou alguma coisa sobre isso a primeira vez que eu falo sobre alguma interpretação do Samuel Ramos nós não estamos discutindo pessoas isso precisa ficar claro não está sendo discutido pessoas vida espiritual de uma pessoa se ela é um servo de Deus ou não se ela é um verdadeiro cristão isso está fora de questionamento o que está se discutindo é interpretação então ninguém está perseguindo ninguém certo botar isso na tela para deixar claro a posição que a divisão sul-americana tomou de proibir o pastor Samuel Ramos de pregar isso é com a divisão sul-americana e a liderança da divisão sul-americana eu e o Thiago a gente não tem cacife para ficar discutindo isso aí isso nós estamos aqui para discutir interpretação né agora o que o amigo colocou aí ele ainda colocou o tom o tom é bem interessante que ele coloca quero ver você explicar Daniel 12 12 2 quando acontece já que tudo aconteceu do modo como você pensa vocês pensam né seria você vocês pensam seria aí né bom vamos lá deixa eu me pegar aqui Daniel 12 vamos ler o texto né olha só veja Daniel 12 neste tempo se levantará Miguel o grande príncipe o defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o teu povo todo aquele que for achado no livro olha só já a relação aqui de Daniel 12 com Apocalipse 13 Apocalipse 13 fala que no final dos tempos se você pegar o verso 8 o verso 9 e o verso 10 fala do povo de Deus aqueles que estão escritos no livro aqui a mesma coisa do levantar de Miguel e ele vai agir em prol daqueles que estão com o nome escrito no livro aí vem o verso 2 muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno aqui ele está falando da ressurreição continuemos os que forem sábios pois resplandecerão pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas sempre e eternamente aí olha só o verso 4 o verso 4 ele é aqui uma chave importante para entender o que veio antes e o que veio depois ele diz assim tu porém Daniel encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará ele diz assim Daniel isso vai acontecer isso vai acontecer pro tempo do fim ele diz assim tu porém encerra o livro aí verso 5 então eu Daniel olhei e eis que estava em pé outro outros dois um de cada lado do rio o outro do outro lado um deles diz ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando se cumprirão estas maravilhas veja aqui olha o verso 4 e 5 como eles são importantes você tem o verso de 1 a 3 aonde fala do levantar de Miguel daqueles que estão escritos no livro uma relação clara com a população de 13 ressurreição que é um acréscimo aqui e aí vem falando dos sábios aí o verso 4 ele diz assim tu Daniel porém cerra o livro essas coisas são pro tempo do fim Daniel cerra o livro só um segundo só um segundo pode falar a transição aqui aí olha só aí no verso 4 então ele diz olha cerra o livro aí no verso 5 o Daniel agora no verso 5 ele olha e ele vê dois homens e aí ele o verso o verso 6 diz um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas né quando se cumprirão essas maravilhas aí o que que acontece ele faz quando se cumprirão essas coisas se referindo ao que veio antes tá se referindo ao que veio antes agora ele vai explicar do verso 6 em diante ele vai explicar eventos que acontecem antes do que acontece no verso 1 até o verso 3 então Daniel 12 não tem nenhum problema com a nossa interpretação basta ler o texto e perceber que o próprio verso aqui 4 e 5 ele vai vai mostrar que agora o que vai ser dito nas sequências acontece anteriormente ao que é dito no verso 2 e 3 pode falar Servelio perdão cara tinha que interromper mas o problema aí cara é o que é a má divisão do capítulo porque na verdade o capítulo 11 né que faz uma referência a visão do grande conflito que começou lá no capítulo 10 deveria ter terminado no capítulo 12 versículo 4 então então essa má divisão de capítulos que a gente tem no livro de Daniel de certa maneira acaba afetando a interpretação que alguns tem sobre esses períodos de tempo que acontecem no capítulo 12 então o capítulo ele deveria o capítulo 12 deveria na verdade começar no versículo 5 né e aí no caso o capítulo 12 ele seria a conclusão né de tudo que foi visto antes e não é nenhuma nova revelação sim e agora Cervelli olha só essa daí né o amigo Castro ele diz assim amigos se vocês não demonstrarem que houve um decreto de Justiniano sobre o papado em 538 nem mil versículos salvam a teoria de vocês e aí não teve nenhum decreto em 538 foi em 534 em 538 foi a derrota dos Ostrogodos então em 538 você tem a derrota dos Visigodos né por Clóvis então que seria a primeira das tribos bárbaras derrotadas né derrotada aí em 534 você tem os Vândalos né e você tem em 538 a derrota da última tribo Bárbara Ariane que se opunha ao papado então não tem nenhum decreto em 538 quando se menciona 538 que eles estão falando de Justiniano quando ali você tem a relação do primeiro papa agora como se tornando agora o chefe da igreja como um todo tá então vamos vamos continuar aí Cervelli aquele momento você queria falar alguma coisa você quer acrescentar alguma coisa sobre Daniel 12 o Gui colocou uma questão muito interessante aqui e aí se você não tiver aí alguma alguma coisa para colocar eu gostaria de colocar a questão do Gui aqui na tela um abraço para você viu Guilherme que a questão do Gui aqui ela é bem interessante quer ver deixa eu pegar aqui ficou bem aqui atrás o que o Gui comentou que ele pergunta se a besta de Apocalipse 12 deixa eu ver deixa eu ver bom eu não estou achando aqui a pergunta do Gui eu vi a pergunta mas a pergunta dele é basicamente então comente sobre ela aí que eu acho que é um outro ponto importante para nós falarmos né Cervelli é então ali em Apocalipse 12 a gente tem o dragão ele representa primariamente Satanás mas ele também representa no caso o Império Romano tá então na verdade você vê essa besta que ela ela vai se manifestando em fases diferentes então você tem uma mesma uma mesma besta não só no capítulo 12 13 e 17 mas também no capítulo 11 né a besta que sobe do abismo então aquele 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 verso ali ele está apontando para é o que nós iremos ver nos próximos capítulos né então é um verso como se fosse um verso proléptico né ele está ele está como que dando só alguns detalhezinhos que vão ser expandidos nos capítulos posteriores mas então a gente tem uma única e mesma besta obviamente em Daniel em Apocalipse 12 o dragão representa primariamente Satanás mas ele também representa ali o Império Romano isso tem sido reconhecido desde por muito tempo não só pelos nossos intérpretes nossos pioneiros adventistas mas por não adventistas também né mas Tiago White Andrews todos eles reconheciam ali como fases diferentes da mesma besta certo isso daí é muito importante de se ter em mente né e é interessante amigos perceberem isso que o Cerveli falou né a questão de serem fases diferentes da mesma besta que como eu comentei anteriormente quando nós olhamos para Daniel 7 e nós vemos ali Daniel 7 né que fala do 4 animal terrível espantoso e nós identificamos como sendo Roma e o chifre pequeno então seria uma continuação seria uma nova fase do mesmo império e é interessante porque quando nós pegamos ali Apocalipse no capítulo 13 verso 1 fala da besta que sobe do mar e quando nós pegamos a literatura judaica da época Roma é considerada como isso né é vista dessa forma eu gostaria de ler aqui com vocês eu estou com os apócrifos aqui na mão e só só para especificar tá isso daqui é para contexto histórico qual é a importância de ler os livros apócrifos para saber como que o povo daquela época pensava e olha só como que eles pensavam quando nós pegamos quarta esdras 1 e 2 diz assim na segunda noite tive um sonho e eis que veio no mar do mar uma águia uma águia que tinha 12 asas emplumadas e 13 cabeças olhei e eis que ela abriu as asas tá por toda a terra e todas as asas do céu se agitaram tá sobre ela e as nuvens foram reunidas sobre ela então é interessante que essa águia aqui né ele tem um sonho aonde ele vê uma águia subindo agora olha que interessante quando nós vamos aqui a quarta esdras no capítulo 12 verso 11 é dito assim a águia que viste vindo do ar é o quarto reino que apareceu em uma visão de teu irmão Daniel e quando você pega aqui o livro de esdras essa águia ela surge do mar então o que que acontece na literatura judaica da época de João lembrando que quarta esdras ele é datado de mais ou menos 100 antes de Cristo de 100 anos antes de Cristo então quando você pega essa leitura Roma ela é reconhecida como o quarto animal que surge das águas portanto quando João no capítulo 13 de Apocalipse verso 1 e 2 ele fala de um animal de uma besta que emerge das águas o leitor da época já sabia de quem ele estava falando já sabia de quem ele estava falando tá o leitor judeu religioso já sabia porque isso era comum dentro do contexto judaico é interessante também a percepção de que de que esse animal ele é um animal mal certo porque quando você pega para ler a literatura da Bíblia hebraica né conhecida popularmente como Antigo Testamento pelos cristãos você sempre que você tem um animal saindo do mar ou pelo menos quase sempre seja por exemplo no livro de Jó né são forças malignas forças opostas a Deus ok então quando João ele fala no Apocalipse ele tem tanto esse background de Roma como sendo um animal como sendo aquele que surge do mar o quarto animal de Daniel quanto o background da Bíblia hebraica também de que um animal que surge do mar né ele tem uma besta que surge do mar ela não é algo positivo é um poder que se opõe a Deus então veja historicamente você vê claramente Roma ali e essa Roma ela agora aparece em uma nova fase que é a fase que nós chamamos de fase papal por quê? porque no início você tinha os imperadores que exerciam uma grande força porém como eu falei mencionei anteriormente quando em 476 cai o Império Ocidental e você tem agora a igreja à frente vai destruir as três tribos ali certo bárbaras e ela vai passar a ter mais força a igreja agora ela vai ter tanto um poder político quanto religioso você tem uma nova fase para dar um exemplo você tem ali por volta de 1057 eu acho 1057 Gregório certo você tem o Gregório que era o Papa Gregório era o Papa e Henrique era ali o Imperador e aí olha que interessante eles tiveram um problema e aí Henrique quis excomungar Henrique IV quis excomungar o Papa mandou uma uma carta lá dizendo que estava insatisfeito com o Papa e tudo mais e aí o Papa mandou uma carta de volta dizendo para ele que ele não era mais imperador e os amigos dele forte para você ver a relação que a igreja tinha e aí o pessoal ali que era o que estava à volta dele esse pessoal vai dizer olha tu tem que fazer as pazes com o Papa tu tem que fazer as pazes com o Papa e aí o Papa está viajando ele estava acho que se não me falha a memória em Alf era em Alf se não me falha a memória no castelo era inverno rigoroso neve e ele deixa Henrique plantado três dias Henrique fica plantado de acordo com a história de joelhos perante o portão pedindo perdão para o Papa Gregório e aí quando ele entra então o Papa Gregório diz não você pode continuar sendo com o seu cabo e tudo mais então veja o poder que esse pessoal tinha mesmo deixa eu ser velho falar um pouco eu falo não é isso mesmo Ellen White comenta isso no livro Grande Conflito e é fantástico como você colocou mesmo ou seja o Papa ele é acima do imperador de praticamente toda a Europa então isso demonstra realmente o poder papal e mesmo que a nossa interpretação dos períodos proféticos não esteja 100% correta que a gente tem errado alguns anos ali do começo ou do início do período você pode ter certeza que é mais ou menos naquela época ali isso aí não tem dúvida esse exemplo que você colocou é fantástico exatamente então essa é uma percepção histórica não é algo que está na nossa cabeça então quando você olha para o período esses 1260 anos que vão se findar em 1798 você vê exatamente isso podemos pensar por exemplo na inquisição espanhola certo então você tem vários eventos históricos que demonstram que de fato a igreja tinha muito poder então o que nós estamos falando aqui amigos em síntese é que nós temos o mesmo poder que é Roma mas em fases diferentes seriam fases diferentes de um mesmo poder então você tem a fase do animal terrível espantoso por exemplo Roma que perseguiu no primeiro século judeus perseguiu cristãos certo que usou cristãos para acender postes para inaugurar praças então você tem a Roma numa perseguição contra judeus contra cristãos mais tarde essa perseguição continua você tem imperadores que foram terríveis você tem Nero você teve Calígula você teve Diocleciano então você tem vários imperadores ao decorrer da história que foram homens que empregaram perseguições mesmo e aí você tem não é diferente quando você tem um império o período papal e é interessante porque embora fosse uma fase diferente mas o espírito ainda continua sendo o mesmo tá o espírito de perseguição de de é é querer implantar suas ideias a força e tudo mais ele ainda é o mesmo agora um ponto interessante Cervelli eu creio que essa questão já ficou bem clara não tem como nós colocarmos os 42 meses e jogarmos pro futuro eu creio que isso daí já ficou bem claro agora pra nós fecharmos essa nossa live aqui aí mais ou menos com uma hora de live só sobre essa questão e aí até o Cervelli comentou nós falar sobre as trombetas aí nós vamos ver se de repente marcamos uma live na próxima semana só sobre as trombetas não é Cervelli foi sobre as trombetas você falou sim a gente pode falar também sobre Apocalipse 17 você quer entrar você quer falar agora sobre Apocalipse 17 ou quer marcar alguma para falar sobre Apocalipse 17 não a gente pode marcar outra live pra não ficar muito longa pra o pessoal não ficar muito cansativo só pra nós fecharmos então eu coloquei aí o que o Mikeias comentou e eu acho que isso é muito importante o Mikeias coloca aí a questão método historicista é o nosso método e não futurismo exatamente inclusive eu gostaria de recomendar uma obra pra vocês rapidamente eu vou colocar ela aqui na tela me deem licença só um segundo aqui para eu colocar essa obra na tela deem uma deem uma olhada essa obra vocês estão conseguindo ver ela olhem só essa obra amigos as interpretações do Apocalipse certo quatro pontos de vista e aí quais são os quatro pontos de vista que vão ser abordados aqui é o ponto de vista preterista o ponto de vista idealista o ponto dispensacionalista que é o progressivo e aí você tem o dispensacionalista clássico aqui então inclusive eu acho que essa obra que eu creio que nem é mais publicada então se algum de vocês inclusive quiser essa obra pra estudar um pouco mais ela tem nenhuma obra muito grande tem só 122 páginas é só falar comigo aqui nos comentários após a live e aí eu posso mandar por e-mail essa esse livro vocês vão colocando o e-mail de vocês aí aí eu mando pra o máximo de gente ao mesmo tempo possível pra não precisar ficar mandando um por um outro livro que eu gostaria de recomendar pra vocês amigos é essa obra aqui deixa eu pegar uma outra aqui que tá com a capa melhor deixa eu voltar aqui opa essa aqui mesmo tá essa obra aqui é a do Ranko Stefanovic eu particularmente eu gosto muito são três obras que eu gosto essa daqui infelizmente ainda não tem em língua portuguesa certo a revelação de Jesus Apocalipse é a revelação de Jesus tá é muito boa essa obra do Ranko é um calhamaço quase 700 páginas bom deixa eu me voltar aqui ok vamos lá então voltando aí então amigos são obras essa essa obra aí mesmo que eu botei ali o pdf se vocês quiserem eu posso passar pra vocês eu acho que nem é mais publicada essa obra não vi mais em lugar algum pra vocês conhecerem aí as outras escolas de interpretação e vocês darem uma olhada eu recomendaria que vocês também dessem uma lida nessa revista aqui certo a Parousia que é uma revista acadêmica aqui vai falar bastante sobre o método historicista inclusive nessa obra aqui também que é uma obra que eu recomendo tá o Cervelli não tá colocando obras ali viu pessoal porque o Cervelli ele mora lá nos Estados Unidos ele é chique e aí as obras que ele vai colocar seriam em inglês aí ficaria difícil até pra vocês ter acesso aqui mas essa obra aqui essa obra aqui é muito boa que o primeiro capítulo já é princípios fundamentais de interpretação tá as oito visões básicas e aí você vai ter muita coisa boa nessa obra uma outra obra sobre profecias do tempo do fim muito boa é essa daqui o futuro fantástico muito boa essa obra inclusive tem um capítulo aqui só sobre as estruturas literárias dos últimos capítulos de Daniel fantástico demonstrando estruturas de quiasmo e etc muito boas então são obras que eu recomendo pra vocês ah e sobre Apocalipse capítulo 3 especialmente eu já tinha recomendado isso e volto a recomendar essa obra aqui certo tá essa daqui é da casa publicadora e essas outras três aqui é da Unasco Express tá bom essa daqui e e essa daqui são da Unasco Express certo amigos é isso aí por hoje Cervelli dê o seu adeus aí e faça uma oração da nossa beleza mas quero agradecer aí todo mundo né que participou da nossa live e vamos ver se semana que vem a gente ou fala sobre Apocalipse 17 ou sobre as trombetas né e participem com a gente se inscrevam no canal divulguem aí o nosso o nosso trabalho e de novo a gente não tem problema nenhum com o pastor Samuel Ramos pelo contrário eu admiro a pessoa dele né mas cada um tem a sua opinião opa desapareci aqui então só e aí gente e é o que o Cervelli falou né o intuito aqui nosso é discutir ideias tá nós não estamos preocupados aqui em atacar pessoas editoras né de vez em quando a gente lê uns comentários porque são pessoas que partem pro ataque pessoal né pro ataque pessoal não conseguem ficar no campo das ideias e esse nunca essa nunca é a nossa intenção nós não vamos responder comentários mal educados porque nós estamos aqui pra discutir ideias refletir sobre ideias né então recomendar livros pra vocês que falem sobre ideias tá então fiquem na bênção Cervelli faz uma oração pra nós finalizarmos a nossa live Senhor nosso Deus muito obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de poder falar mais sobre a tua palavra e nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro complicado e muitas vezes nós cometemos erros por ignorarmos certas regras de interpretação mas isso é normal todos fazemos isso uma vez ou outra Senhor então eu te peço que o Senhor possa nos iluminar para cada dia compreender melhor a tua palavra e que acima de tudo Senhor esse estudo das profecias não sirva não para esclarecer alguma curiosidade do futuro mas para nos acercarmos mais de ti por Jesus te pedimos e agradecemos amém abraço amigos amém 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 Obrigado.